Nintendo BAM e no vídeo de hoje vamos mostrar como está o andamento do X-Corner. Ele está funcionando perfeitamente, depois eu mostro o melhor para vocês. Quando eu fui desbloquear o meu aparelho, que eu comprei só para isso, eu fiz dois pontos de ancoragem e mais dois pontos. Eu vi que tinha mais dois lugares, só que era tão pequeno que eu não quis soldar. Eu falei não, deixa eu ver certinho para ver se realmente precisa de solda ali. O diagrama que tinha ainda era muito básico, ele não demonstrava quantos pontos eram. E falando até com o meu amigo, o Mano Jobs, ele falou não, realmente são, fora as dois ancoragens, mais quatro. E eu vi que até dava para soldar, só que não dava para enxergar nada. Você tem que conferir depois o serviço se ficou bem feito. Então eu peguei e comprei esse equipamento. Com essa lupa aqui eu consegui conferir o serviço. E esse serviço ficou bom, ficou. Tanto é que o console está funcionando até agora. Mas será que daqui meio ano, será que daqui um ano essa solda ainda vai estar boa? Ela não vai se tornar uma solda fria? Ou seja, será que ela ficou tão perfeita a ponto de você não ter problema depois? O meu é fácil, se der problema eu refaço a solda e pronto. Mas já pensou, você envia o console para alguém, passa um tempo, você tem problema com a solda. Como é que você faz daí? Para não ter esse problema de não te entregar um console com uma solda boa, eu comprei esse outro equipamento. Eu comprei esse equipamento, um microscópio ou estereoscópio com aumento de 20 e 40 vezes. Veja senhores, eu quero entregar uma coisa não boa para vocês. Eu quero entregar uma coisa perfeita, um serviço perfeito. Então eu investi, foi um pouquinho caro. Nossa, pesado isso aqui. Então com esse equipamento eu vou garantir para vocês uma solda perfeita, tanto na execução, quanto depois na inspeção e que não vai dar problema futuro. Como eu sou assistência autorizada da R4DS, que é o revendedor oficial da Team Executor aqui no Brasil, eu comprei várias peças, tanto do Core quanto do Lite, já no primeiro lote a chegar aqui no Brasil. A gente tá esperando aí que chegue esse mês sem falta. Se você tem interesse fazer o serviço comigo e ter essa qualidade que eu estou mostrando aqui no vídeo, é só me mandar um e-mail, tem um e-mail na descrição e você ainda pode pegar as últimas vagas para as peças do primeiro lote aqui do Brasil, tá? Os primeiros a chegarem. É só me mandar um e-mail. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho ali do console para finalizar o vídeo. Só para mostrar o serial, né? Então esse aqui é um console marico, aquele da caixa vermelha, que tem a bateria que a gente chama de estendida, mas que na verdade é um processador melhor, ele é mais otimizado, ele consome menos bateria. Então, ó, o jogo funcionando, só mostrando aqui para vocês, ele está aqui no SXOS, tá? Como que funciona esse console? Você não precisa de computador, você simplesmente, ó, desligou o videogame, ó, vou desligar aqui para vocês ele. Vou segurar mais um pouquinho e ele vai desligar. Daí digamos que eu desliguei o videogame ou acabou a bateria, aconteceu alguma coisa, ó, vou até tirar o cartão. Então desliguei o videogame, ó, tirei o cartão, pus o cartão de novo, enquanto no outro desbloqueio eu ia precisar de um dongle, de um computador ou de um celular, esse aqui não. Simplesmente eu dou um toque no POR, ele vai demorar um pouquinho porque ele está carregando todas as informações. O console está fechado, tá? Se ele estivesse aberto, vocês iam ver daí aquela luzinha acendendo. Então, ó, o console já está ligando, tá? E você vai pegar, vai entrar no jogo e vai continuar jogando. Se você quiser jogar no original, você só desliga, na hora de ligar você segura um botão aqui para ele ir no dual boot, seleciona o original e liga novamente, ó. Então o console aqui, ó, já ligadinho de novo, só mostrando para vocês, continua aqui no desbloqueio. Então essa é a mágica, né, do novo desbloqueio. Ele é um desbloqueio mais caro, mais complexo, só que também não precisa de mais nada. Tudo o que você precisava antes, a pecinha para pôr do lado, deixa eu ver, aqui é o mais, né? A pecinha para pôr do lado, alguma coisa para pôr embaixo ou para ligar no computador. Você tem tudo internamente dentro dele. É um serviço de solda delicado, uma pessoa com equipamento mediano faz. Agora, se quiser garantir essa qualidade que eu estou mostrando aqui nesse vídeo, é só me mandar um e-mail. Beleza? Um abração a todos. E quando sair da China as peças, eu falo aqui no vídeo, porque não só as pessoas que pegaram comigo, né, vão estar loucas por esse vídeo, mas também quem comprou na R4DS no primeiro lote também vai ficar sabendo o que está vindo. Beleza? Um abração a todos. Tamo junto.